oi meu povo tudo bem com vocês bem vindos aqui no nosso canal plantando e aprendendo e no vídeo de hoje minha gente vou compartilhar uma novidade com vocês pelo menos para mim é uma novidade fui eu buscar uma carreta de esterco ali numa fazenda de um amigo nosso e já estava vindo embora e ele perguntou se eu não queria esterco de porco esterco suíno eu falei quero sim mas como que usa eu nunca usei você vai ter que me falar como que usa precisa curtir mistura com outra coisa como que é aí ele falou não você nunca usou esterco de porco eu falei não ele falou então você não conhece o nosso mió ele falou assim o mió é ser que tem dizer que é muito bom para cebola feijão milho cítricos em geral ele falou você pode poder de um pé de manga até as plantas do jardim de cara gente eu já gostei muito dele porque ele é bem granulado então como os porcos deles são bem tratados e são tudo tratado com milho farelo de soja e farelo de trigo então o chiqueiro fica na parte mais alta e eu peguei tudo isso aqui ó na parte de trás do chiqueiro não vou misturar no canteiro assim né vou colocar individual em cada planta para mim ver o resultado tá bom se dá mau cheiro igual de galinha se junta mosca porque o de galinha se você colocar ele puro na planta vai virar uma longeira uma meleca então você tem que misturar ele com outra coisa e se você já usou já usa esterco de porco fala deixa e tiver alguma dica alguma observação deixa aí nos comentários para gente tá bom minha gente porque realmente eu nunca nem vi uma horta cultivada no esterco suíno tá bom então nós vamos ali fazer uma adubação com o mió esterco que tem tá bom ó aqui tem dois saco outro já tá ali do lado canteiro não mas de cara esse esse adubo já é muito bonito ó tanto que ele é soltinho dá até para ver os farelozinha aqui ó do que o porco come ó tá vendo então já tem um saco ali do lado canteiro nós vamos fazer adubação ali agora a gente tá entrando para o final do mês de julho e tá uma ventania aqui hoje tá coisa mais linda pessoal tô me sentindo aqui um técnico da Embrapa eu vou usar eu vou adubar esse canteiro vai ser o primeiro que já tá plantado então quero ver como é que se adubo vai se sair nesse canteiro e nesse outro aqui ó porque eles estão bastante diversificado aí dá para gente ver o desenvolvimento de cada planta com esse adubo e aí né Thiago é novo pelo menos para mim a nov Aqui nesse canteiro, gente, eu tenho a ervilha torta, que está plantada, já desenvolvendo bem. Mas vamos ver se esse adubo vai dar, assim, aquele empurrão para ela desenvolver bastante as ramas, para poder vir a floração. Então foi uma das plantas que a gente vai testar essa adubação nova. Já nesse outro canteirinho aqui, vai ser uma boa experiência, porque aqui eu tenho berinjela, que está bem bonita, já saindo flor, tenho pimenta dedo de moça, pé de maracujá, que já está subindo ali na cerca, e a vagem de metro. Então aqui vai ser o nosso campo de experiência maior. Elas estão todas bem bonitas, mas como está entrando em fase de começar a floração, a produção, vamos ver como é que vai, esse esterco vai se sair aqui com essas plantas, tá bom? E se você já usa, gente, deixa aí nos comentários alguma observação, alguma dica, cuidado, tá bom? Minha gente, muito obrigada pela companhia de vocês, e olha o vento. Muito obrigada, se você é novo por aqui, está chegando agora, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, no nosso cantinho. Se você curta esse tipo de conteúdo, minha gente, deixa like aí pra gente, tá bom? Fiquem todos com Deus, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente!